Então malta do aço, como é que é? Vamos começar aqui um vídeo que eu comigo lixo, ok, obrigadão por trazer aqui um Williams. Ai, olha isto a pegar, meu. Imagina isto passar assim, tão bom, meu. Ai, ó barulhinho, tem que é viciante. Tchau, meu. Por isso é que eu fico maluco a andar com estes carros desta era. Carros feitos. Já, meu, os carros saíram para isto, não é? Saíram exatos. Os gajos estavam a fazer estes carros e os G40s e os GT turbos, os turbiais, e eu me saia assim bem, como é que a gente vai matar putos? Não é? Como é que a gente vai matar putos? Ora, neste 1300 de 700 kg metemos um compressor, neste 1400 Renault metemos-lhe um turbo, no Williams, ah, metemos cavalos e chassi curva que eles matam-se na mesma. Aqueles matam-se. Não é? É. Agredavelmente surpreendido. Eu nunca tinha andado nem sequer ao lado de um Williams, como a gente estava a falar, não certo. Nem ao lado. Pá. Despetáculo, meu. Obrigadão, meu. Obrigadão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão.